Fala galera que eu estou trazendo mais um vídeo E hoje a gente vai ensinar como faz isto É uma pelotinha de Uma coisinha muito bonitinha Então galera eu falei como a gente vai fazer aquela pelota de bola né A gente vai precisar de várias bolas de papel E Dois par de meia Então a gente vai precisar disso Não ligue para o cobertor da minha cama Meu quarto Inteirinho Não é galera? Então bora para o vídeo A gente vai rechear primeiro Uma e depois a gente vai rechear a outra Então galera vamos ficar desse jeito Você tem que rechear as duas Então galera Olha Fica olhando Você vai pegar as duas assim Fazer tipo dobrar uma meia normal Só que com nada Vai sair um pouquinho de papel Mas aí depois você pode encher de novo E aí E aí E aí E aí E aí Então galera Como eu falei Vai sair um pouco De papel Mas aí Depois você pode encher de jeito Essa daqui vai ficar muito mais recheada Porque eu pus muito mais papel Olha Então galera Era isso O que vai fazer É uma bola de queimada E Até o próximo vídeo